À noite, depois do almoço, durante uma aula chata ou um filminho sem graça, é bem comum bater aquela soneira. Mas dormir não é tão simples quanto parece. Você sabia que o sono é um estado cíclico? Ele é caracterizado pelos movimentos oculares e a nossa atividade cerebral. Dentro disso, temos dois padrões fundamentais que o caracteriza. A ausência de movimentos oculares rápidos, não REM, e a presença de movimentos oculares rápidos, REM. E juntas, elas contêm cinco estágios. O estágio 1 é também conhecido como estágio de transição ou meio sono. Se inicia no padrão N-REM. Esse momento do ciclo dura em média de 1 a 7 minutos, representando somente 5% do nosso tempo de sono. A atividade elétrica cerebral se mostra em baixas amplitudes. A ação do tônus muscular se mostra maior nesse estágio do sono do que nas demais fases não REM. E a movimentação ocular é lenta. Já o estágio 2 marca a maior parcela do sono dos adultos. Ele é caracterizado por episódios de fuso de sono, que são ondas de curta duração que aumentam e diminuem em amplitude para produzir uma característica de fuso, que são as relações no eletroencefalograma. O estágio 3 e o 4 são frequentemente combinados. A grande diferença entre eles está na proporção de ondas lentas. Enquanto no estágio 3 as ondas lentas são de 20 a 50% do nosso tempo de sono, no estágio 4 as ondas lentas representam 50%. E é assim que temos o fim do estágio não REM. O quinto estágio já pertence à fase REM. Nele há movimentos oculares rápidos. Ele ocupa entre 20 a 25% do tempo total do sono nos indivíduos adultos. E há um aumento na irregularidade das frequências cardíacas e respiratórias, bem como o aumento da pressão arterial. No estágio REM, a ação muscular atinge níveis mais baixos. E acredita-se que as contrações musculares nessa fase são reações aos sonhos. Então, pensando no tempo total do ciclo, temos que 90 minutos são dedicados aos 4 estágios do ciclo N REM. Enquanto que na fase REM, temos a duração de 5 a 10 minutos. Dessa forma, para completar um único ciclo, são necessárias 1 hora e 40 minutos. Então, já sabe, né? Da próxima vez que você for tirar aquela soneca depois do almoço, trate de dormir pelo menos um ciclo inteiro. Assim você vai acordar bem descansado para procrastinar a tarde toda. Esse foi o vídeo de hoje, amigos. Muito obrigada por assistirem. Espero que tenham gostado. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!